Olá amigo produtor, eu sou José Carlos Ribeiro, estou aqui na Agrishow em Ribeirão Preto, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo. Agora é o seguinte amigo, eu trago uma novidade para a sua propriedade, para você diminuir a mão de obra, custo e com certeza ter aquela praticidade essencial para o dia a dia. Estou aqui com o José, tudo bem José? Tudo bem, tudo bem. José, eu estou aqui com esse coxo aqui, esse coxo é um coxo móvel, é um coxo prático, como é que funciona esse coxo? Bom, a primeira coisa é que é um coxo de plástico, é polietilheiro, é um plástico de alta resistência, é um plástico que pode ficar exposto ao sol e à chuva durante 10 anos sem problema nenhum. E a vantagem construtiva dele é que ele não usa um parafuso, nada, que venha a ser corruído pelo sal, porque ele é um coxo de sal, e você monta ele em meia hora. Isso já foi cronometrado em várias instalações, várias fazendas, em meia hora você monta, montou ele, usando simplesmente um martelo e um alicate. Aí você colocou o dreno de água, colocou o lastro de água aqui. A água tem os pilares dele. A água vai aqui, vai 250 litros de água aqui, 250 litros, mais ou menos, até aqui. Do outro lado a mesma coisa, quer dizer, ele passa a pesar no total em torno de 600 quilos, 600 e alguma coisa. Isso para dar um lastro para o boi não ter nenhum tipo de agressão aqui. E aí você coloca esse tipo de fixação, que a gente chama de grapa, ela tem 1,40m para baixo, isso em qualquer terreno você põe. E pronto, está montado o coxo, isso em meia hora. José, pode desmontar e montar quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser, quantas vezes quiser. O frutor arrendou a propriedade, monta lá o timido. Exato, você tem muito problema do piseiro, que fica aquele buraco da movimentação do boi e a chuva e forma um piseiro, que é o famoso piseiro, que é conhecido assim pelos pecuaristas. E isso às vezes inviabiliza até o coxo. Tem coxo que está perdido aí no campo porque formou demais esse piseiro, então você gastaria muito para envelar isso. Então com esse aqui não, você teve o problema de que o boi não está conseguindo acessar o coxo, simplesmente você desmonta ele e pode montar 50 metros à frente ou em outro piquete, onde você quiser. E aí você conserta aquele problema, porque senão às vezes você tem até que tirar o boi para fora para resolver esse problema. Então ele tem todas essas vantagens. A grande vantagem que o José estava falando para nós aqui é que o custo é o mesmo custo de um coxo tradicional, com todas essas facilidades. Amigo produtor, José, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado a você que sempre me acompanha, sucesso aí na sua propriedade. Tá, ok.